A Câmara conferiu aí o maestro Cássio Martins, quero dar meu boa tarde pra ele, porque a Orquestra e Coral da URF fizeram apresentações dentro aí, né gente? Pode passar aí, né? Cadê o pardalzinho? Fizeram apresentações dentro da universidade, da comunidade de uma forma geral, e ela serve como uma plataforma para os estudantes desenvolverem suas habilidades musicais, além de oferecer oportunidade de aprendizado e crescimento artístico. Hoje nós estamos recebendo o OCUF com o maestro Cássio Martins, eita, e vocês estão maravilhosos aí, podia passar a semana toda aqui, né? Ia ser tudo, viu? Arrasaram aqui no nosso cenário, obrigada pela presença de todos vocês, não dá pra dizer nome por nome, senão o programa acaba. Mas é um sucesso, hein? Parabéns desde já pelo trabalho e fala pra gente do trabalho como maestro, como é comandar essa turma, hein? Então, esses integrantes aqui fazem parte do projeto, é um programa, na verdade, de extensão, que chama Piboc, né? Que é um programa institucional de bolsas da Orquestra do Coral, e eles são integrantes desse grande projeto. Na verdade, nós somos, ao todo, entre coral e músicos, 56 integrantes, 24 coralistas e o restante são músicos, 30 e poucos músicos, né? E nós lançamos esse ano uma temporada de concertos pra toda a comunidade. Muito bom. E nós estamos encerrando a nossa temporada de concertos com um concerto natalino, né? Muito legal, muito válido. E quem quiser contratar, por exemplo, ah, eu tô precisando dessa apresentação, ia ser lindo da confraternização de final de ano da minha empresa, ou algo do tipo, vocês também estão à disposição, né? Sim, é só entrar em contato com o nosso Instagram, Orquestra e Coral da UFP. Então, abrindo aqui pra vocês, ó, gente, é orquestraecoral.ufp, segue lá o Instagram. Aqui a gente tem, inclusive, ó, que no dia 22 a Orquestra e Coral da UFP deram vida ao Cine Teatro na emocionante abertura do CEMEX. Olha só aí como foi bacana esse dia, hein? A gente tem aqui também pra você reviver a magia que envolveu o Palácio da Música, que foi no domingo, olha só que legal. Encantar os corações de todos, né, pra apresentação de Natal memorável. E assim, eu não vou ficar falando muito porque eu quero ver aqui ao vivo e todo mundo quer degustar em casa do OCURP. Vamos lá? Vamos lá. Pode se dirigir e... Posso convidar a comunidade pra assistir o nosso próximo concerto? Deve, deve sim. Dia 11 de dezembro, às 19 horas, no Cine Teatro, nós estaremos fazendo o último concerto da temporada da OCURP lá no Cine Teatro, dentro da universidade, às 19 horas. Todos estão convidados. Enquanto isso, maestro, por favor, dirija-se ao seu lugar, né, ao seu posto, por favor, e eu quero só degustar, como todo mundo está em casa, dessa maravilha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Olha aí. Vai de cor. Vai lá. Quem sabe faz ao vivo e eles se garantem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acontece a sua voz Vai, vai, você não vai me seguir Vou começar, eu vou te acompanhar Você não vai me seguir Estaremos ao vivo no nosso Instagram. Obrigada a todos. Pode continuar e ao vivo na nossa live aqui no PGM pode entrar. Beijo!